E salve galera do canal Shindec Brasil, aqui quem fala com vocês é o Anísio e eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo de como deixar o seu sistema completamente em português Tudo o que você está vendo aqui vai ficar em português, para quem utiliza principalmente o Shindec como PC também no dia a dia Vai ter a possibilidade de traduzir esses comandos como copiar, colar e várias outras coisas como nas configurações de sistema que no momento só são possíveis em inglês Agora você vai precisar abrir o console e seguir os comandos que eu vou deixar na descrição do vídeo Aproveita que você vai ler a descrição do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos que também precisam deixar o Steam dele em português Você precisa ter configurado pelo menos a senha do sistema, certo? Eu vou pular essa etapa porque eu já ensinei em vários vídeos Então você coloca uma senha que você lembre no seu Shindec e depois você vai começar aqui a colar os comandos que eu vou deixar aqui na sequência Esse é o primeiro comando que vai tirar a proteção dos arquivos de sistema do Shindec Pronto, depois que você colar e der o Enter ele vai pedir a senha, você coloca a sua senha e o Shindec vai estar com o sistema de arquivos desbloqueado Agora vamos aqui criar as chaves Tecman para que o sistema permita que você consiga fazer a instalação dos pacotes Ele verifica se os pacotes são confiáveis Agora aqui, como é um sistema ArcLinux, vamos personalizar isso aqui, vamos colocar aqui Populate ArcLinux Que você não quer que ele copie chave de todos os outros sistemas Vamos pegar só do que interessa Eu já vou deixar esse comando todo editadinho, certinho aí para você É só você baixar o comando e colocar aí Tá? Vamos aqui Pronto, mesma coisa Colou, apertou o Enter Ele vai executar um processo, vai pedir a senha Nem sempre ele pede a senha, certo? Se você já tiver colocado a senha anteriormente Pronto, colocou aí Na mesma seção, né? Você não pode ter encerrado a seção, senão ele pede a senha de novo Vamos aqui, copiou Vai colar aqui também O Refresh Kiss E esse processo aqui é o mais demorado Ele vai ficar mais ou menos, o meu Levou em torno de 10 minutos para fazer isso Então tem o seu Shindec carregado Ou então na tomada Voltando do tempo que levou Passou um tempinho Eu tive problemas com a edição do vídeo Por isso vocês vão ver o horário aí diferente E agora aqui Vamos lá para a parte que a gente vai editar O arquivo local A localização Onde você vai adicionar português Na verdade tem várias linguagens lá Eu não sei porque a Steam não deixou isso já desbloqueado Com as outras línguas que temos disponíveis lá Mas você vê aqui Que é uma sequência muito grande de línguas Eu estou passando com um page down no teclado Para andar mais rápido Porque se for andando na setinha para baixo Vai demorar E você vai procurar aqui PT BR UTF-8 UTF-8 É essa daqui que você quer Não é a PT BR ISO Ou a outra Porque é só PT Porque é português de Portugal Você quer essa daqui Você vai apagar esse sustenido Na frente O jogo da velha Como você quiser chamar Você vai apagar Esse daqui da frente Vai deixar assim Vai apertar o CTRL e o X No seu teclado Para poder fechar Ele E ele vai perguntar Se você quer salvar Você vai apertar Y Enter E pronto Agora Ele salvou As alterações que a gente fez A gente vai pular Para o próximo comando Que eu usei o CTRL X Lembrando só para fechar E apertei Y E depois Enter E agora aqui Você vai compilar O Glibbik Vamos lá Vamos pegar de novo É só para ele atualizar Os pacotes Não é compilar É só uma atualização De pacote Vamos lá Jogou aqui Ele vai perguntar Se você quer fazer o download Vai ter que apertar Y Dá Enter Ele vai baixar Baixou o inglês Que já tinha E está baixando lá O português O próximo comando Vai ser esse daqui Para gerar O novo local Vamos lá E ele vai gerar Os dois O inglês e o português O inglês já tinha Mas ele gera de novo Porque está configurado Lá no arquivo Quanto mais linguagens Você colocar Mais espaço Vai ocupar também Do seu deck Então se você tem Um Sheen deck De 64GB Não sai botando Todas as línguas Para brincar Aí vamos lá Apertou Y Enter Está vendo Ele pede ali No console O que ele quer Y é para confirmar Se você botar N de não Ele não vai alterar nada Então você tem A única resposta possível É o Y Para você seguir em frente E fazer as alterações Vai colando Na sequência Segue essa sequência Que é sucesso Pronto Aqui ele pergunta O que você quer atualizar Você dá só um Enter Não aperta nenhum número Ele vai atualizar Todas as linguagens Aí Não escolhe o número Ele vai mostrar Uma cacetada de número Ali 47 números Você só aperta Enter Que ele vai atualizar tudo Aí está Reinstalando tudo Com as novas linguagens E pronto Agora Se você quiser Adicionar Aquele negócio De verificação De ortografia Tem mais comandos Aqui embaixo Que eu vou deixar Eu não vou Fazer Essa parte De todos os comandos Que eu não Digito ali Mas se você digita Se você quer Ortografia também Verificado Você pode adicionar ali Aqui você já vai ter O português Como linguagem Já vai estar Tudo disponível Pronto Eu vou salvar Esse documento Aqui Eu reconselho Que você salve Também os comandos Que você pode Não achar Esse vídeo No futuro Sei lá Você pode esquecer Qual foi o canal Que você viu Esse vídeo Então salve os comandos Porque se o seu SteamOS tiver Uma atualização Bem significativa Você tem que reiniciar Agora Beleza Ele pode voltar Para a configuração De fábrica E tirar o português Você vai ter que Adicionar de novo Porém esses comandos Já vão estar todos Digitados lá no console Se você abrir o console E botar para cima Você vai ver Todos esses comandos É só executar Na sequência E agora aqui Vamos para o modo desktop Agora que a gente Já instalou a linguagem Português O modo gaming Já ficava em português Né galera Então Por isso que eu nem falei Muita coisa sobre lá Mas aqui no modo desktop Para a galera Que está utilizando O Steam Deck Realmente Como um computador De trabalho O cara que está Colocando isso aqui Vai usar no futuro Assim Vai abrir navegador Vai usar documento De texto Essa modificação É muito útil aqui Então Compartilha também Porque tem muita gente Querendo Eu fiz um Tem um grupo de whatsapp Na descrição do vídeo Que se você quiser Tirar dúvidas De como é que Funcionam as coisas Entra lá no grupo De whatsapp Seja respeitoso E aguarde A resposta Que ela virá Vamos aqui Para a parte De regional Regional settings Cadê aqui Pronto Aqui você já pode Clicar aqui em modificar Onde tem language E lá embaixo Tem a linha Add more Vai clicar aqui Em add more Vai procurar português Do Brasil Aí ok E agora você vai clicar Nessa setinha aqui Para empurrar Para cima O português Ele está embaixo Do inglês Você vai empurrar Para cima Para tornar a linguagem Prioritária Aplica Já mudou ali Até o dinheiro Para real Tudo Pronto Ainda está em inglês As coisas aqui Como você pode ver Clicando Mas a gente tem que Reiniciar Mais uma vez Essa é a última vez Que a gente vai reiniciar O Steam Deck Para ter ele Em português Beleza Depois de reiniciado A gente volta Aqui para o sistema E você vai perceber Que já está em português As coisas Colocou em português Eu cortei o vídeo Botei direto aqui Depois do reinício E a gente já tem aqui Clicando com direito Icones Configurar A área de trabalho Papel de parede Clicou aqui Hoje é todos os aplicativos Configuração Desenvolvimento Desligar A parte de configurações Aqui Tudo em português Claro que vai ter Coisas Que não vão mudar Vão estar em inglês Na tradução Não é 100% perfeita Mas ela engloba A maioria das coisas E programas Já previamente instalados A grande maioria Funciona Em português Alguns outros Você vai ter que remover Vamos dizer aqui O Chrome O Chrome Ele vai continuar em inglês Mas você pode vir aqui Eu digitei errado Aqui o nome Chrome Vamos digitar certo Você pode vir aqui Remover O Chrome E adicionar O Chrome novamente Pronto Instala mais uma vez E quando ele instalar Agora O Chrome Ele vai instalar A versão Já em português E você pode fazer isso Com qualquer aplicativo Que você queira Que ainda continue Em inglês Inclusive o editor de texto Que eu acho que é uma coisa Muito útil Para quem vai trabalhar Com ele Mas aqui está perfeito Tudo em português Já Widgets Eles não colocaram A tradução Eu não sei se a gente Usa uma tradução Em português Para widgets Mais Aqui o Chrome em português Vamos clicar aqui E conferir aqui Na setinha Nos três pontinhos Aqui Tudo em português E Acredito que a maioria De vocês aí Vai gostar muito Desse resultado A galera que ainda tem Alguma dificuldade Com o inglês Ou que eu não quero Nem aprender Vamos para o office Aqui O office Aquele editor de texto Que tem aqui Pronto CarWrite A gente abre ele Ele está todo em inglês Aqui em cima Está vendo o novo Tudo copiar Colar A opção de salvar Tudo em inglês Vamos botar aqui ele agora E Mesmo ele estando instalado Ele vai aparecer A opção de instalar Aquele CarWrite Ali é um Um aplicativo de sistema Então não remove ele Porque o seu XOS Pode detectar um problema E restaurar Os arquivos E você perder Todo o trabalho Que você teve Com essa configuração Instala esse Que está disponível Você vai ficar com Dois ícones De CarWrite Um em português E outro em inglês Você pode até trocar o nome Para facilitar para você É um arquivo pequeno Quando você iniciar agora Aqui Novo ficheiro Tudo em português Beleza A gente não chama Ficheiro Português Parecendo até de Portugal A gente adicionou do Brasil Mas É o que tem Ele é Uma mescla Só foi mal traduzida Ele não está em português De Portugal Só foi mal traduzido Mas é isso aí E aqui você vê O sistema Eu não sei realmente Gente Em que mais Eu posso ajudar vocês Com isso Deixa saber Aproveita Eu só peço Que vocês deixem um like Já é Retribuir o meu trabalho Se você deixar um like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Com outras pessoas Beleza Então Muito Tchau